Tum 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 T Já não vou mais, já não vou mais pecar Vindo a mim na prisão Com amor me torno calmo e assim Me entrego meu coração Ao pedido da teu perdão Meu Deus, Cristo, Emmanuel Da prisão me libertou Eu sei que és, és Deus e meu Salvador Por isso não vou mais, já não vou mais pecar Glória a glória a Cristo Ele se entregou por mim O sacrifício lá da cruz É o preço que pagou por mim Quando surpreste Com dor e humilhação Mas tu pagaste o crime Por amor Deus, Cristo, Emmanuel Da prisão me libertou Eu sei que és, és Deus e meu Salvador Por isso não vou mais, já não vou mais pecar Oh 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 ell Já não vou mais pecar Já não vou mais pecar